Música Música Vida no jogo, direto pro topo Começou a partida Isso é mais que música Essa é a única forma de expressão Que eu tenho, você tem dúvida Que isso é mais que música Então não vou me preocupar Com blá blá blá, com crítica estúpida Até porque esse é o jeito Que eu faço, é o jeito que eu vivo Que eu ando e eu falo Que isso aqui é mais que música Então não vou ter pressa, vou fazer Essa como se fosse a última Música Da minha vida inteira Lembro como se fosse ontem a minha primeira vez Escrevendo uma letra inteira Então eu penso Para hoje seria uma incensa Três, vou viver de maneira intensa Minha carreira Quero uma carteira imensa Liberdade de expressão Tipo a imprensa Paz, justiça pros irmãos e o resto dispensa Mantenho minha posição Tipo um cão de guarda Mas abro o coração, tem coisas que não se guarda Isso é mais que música Então eu ponho pra fora Não quero um câncer, nem uma úlcera Até porque a vida não é garantida Então eu vou correr encarando a avenida Mas que música Essa é a favorita do seu rapper favorito Você não acredita mais Isso é mais que música Essa é a única forma de expressão que eu tenho Você tem dúvida que isso é mais que música Então não vou me preocupar Com blá 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 Com crítica estúpida Até porque esse é o jeito que eu faço É o jeito que eu vivo Que eu ando e eu falo Que isso aqui é mais que música Então não vou ter pressa Vou fazer essa como se fosse a última Mais que música Isso é fé Na vida guerreiro de pé Isso é o que é Mais que música Isso é fé Na vida guerreiro de pé Isso é o que é Música, né? Mais que música Legenda por Sônia Ruberti